Abertura 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 E eu não tenho ideia Quando eu vi nessa cidade De tanto amor e liquidade Eu percebi que eu explodi Mas concebi para entrar Essa cama da nossa cama Essa noite não se vi Mas eu também não se vi Mas não pode se servir Ela dá pra ter um maldito azul Mas de fato logo ela Transforma-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E eu não estou com terrível e poderoso Ela dá pra ter isso, amém Acontece que eu não sei Que isso é esse grato Ela também tinha os seus cabaixos E a deitar o homem tão nobre Chegando a brilhar pobre E o peito do homem Nos bichos Ao ouvir como ele dizia A cidade como Maria Vai beijar o seu amor O prefeito de Juventus O bispo de olhos vermelhos O bispo de olhos vermelhos Vai com ele vai de mim Vai com ele vai de mim Você pode nos salvar Você vai nos ajudar Você tá com medo Bendita gente Foram tantos os cabelos Que assim já nos sentimos Que ela dominou seu asco Nessa noite ilucinante Entregou-se a tal amante Como quem nasceu da rasta E ele fez a nossa sujeira Não usou-se a gente inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu no mundo em fria Com seu cederinho frateado Que ela se suspirou Ela se suspirou Ela se viu de lado Ela se viu de lado E tentou até esconder Mas não morreu um dia Que a cidade cantoria Ela não deixou da morrer Joga o pé dentro de mim Joga o pé dentro de mim Ela vem do campanha 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 Aplausos